Olha uma casa que pegou fogo, viu um homem de 61 anos morto lá dentro, era o agente peritenciário, o Evaldo Ferreira da Costa. Só que tem um detalhe, ao que tudo indica, não foi o fogo e nem a fumaça que mataram o Evaldo, e sim uma arma de disparo, aliás o tiro de uma arma de fogo. O caso foi no Abranches, aqui em Curitiba. O Evaldo, ele estaria sofrendo ameaças nos últimos meses, era o que ele dizia para a família. A explicação para o possível crime cercado de mistérios pode estar no carro que estava parado na garagem do imóvel no dia do incêndio. Vamos ver a reportagem. O mistério dentro dessa casa, o que teria acontecido no fim de semana? As paredes da residência ficaram chamuscadas, vidros estourados por conta de um princípio de incêndio. Parte do que foi destruído já foi retirado. Era início da noite de sábado, quando os moradores da região ouviram pelo menos dois disparos de arma de fogo. Dez minutos mais tarde, uma vizinha veio até a rua ver o que estava acontecendo e ela percebeu que a casa estaria pegando fogo. Ela não teve dúvidas, chamou os bombeiros, as equipes chegaram rapidamente e conseguiram conter as chamas. Só que lá no interior da casa havia um homem morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. A vítima foi identificada no local. Evaldo Ferreira da Costa tinha 61 anos e morava na Casa dos Fundos. Na noite em que tudo aconteceu, ele estaria sozinho. A residência da parte da frente do terreno foi parcialmente consumida pelas chamas. As equipes da polícia e dos bombeiros se depararam com uma cena estranha. No parabrisa dianteiro desse carro de passeio, que está coberto com uma lona, há uma marca de um disparo de arma de fogo. Segundo a delegada, o agente penitenciário não usava a arma da corporação, e sim uma pistola particular calibre 380. Nós não sabemos de quando isso está ali, desde quando está ali, bem como não sabemos se aconteceu naquele momento, se saiu da arma da vítima ou não, junto com o estojo recolhido no local da morte. Evaldo trabalhava como agente penitenciário há mais de 15 anos e alguns meses estaria afastado das funções por ter problemas com o álcool. Mas teria relatado a um parente, há menos de uma semana dos fatos, de que estaria sendo ameaçado de morte. Versão essa que também passa a ser investigada pela divisão de homicídios e proteção à pessoa. Existem também outras perícias ainda pendentes, como dosagem alcoólica, a própria necropsia, local de morte. A vítima não estava em contato direto com pessoas perigosas, né, ali no DPEM, ou mesmo não teria tido algum problema com algum detento, né, que pudesse ter gerado uma morte violenta. A polícia deve ouvir todos os familiares de Evaldo para apurar as causas da morte do agente penitenciário. É, a polícia ainda tem um pouco de trabalho pela frente para tentar entender e chegar aos autores desse crime aí, né. Mas, na verdade, logo, logo deve ter uma resposta aí. É o que se espera, que a família espera e tudo mais. Afinal de contas, um agente penitenciário, ele tinha lá seus problemas emocionais, psicológicos, físicos, né, tinha problemas de álcool, talvez estivesse com depressão, essa situação toda. Não se sabe, talvez síndrome do pânico, talvez por isso achasse que alguém queria matá-lo, ou talvez não. Talvez seja algo, inclusive, também do passado, né, doutora Marcia, que pode também ter lá alguma coisa que pudesse ter voltado. Porque, infelizmente, isso são coisas que podem realmente acontecer. Quando você pensa que, às vezes, o problema ficou no passado, né, acaba voltando, acaba aparecendo. É claro, Jasson, tem essa situação funcional dele, o fato de ele ser agente penitenciário. Nós sabemos que existe o ataque direto quando existe algum problema com o agente, mas também sabemos que, e já passamos por isso, da escolha de algum elemento do sistema de segurança para ser alvejado, para que isso sirva de uma forma de exemplo, às vezes de uma forma de subir dentro de uma dessas facções criminosas, também existem isso, né, mas também tem que ser levado em consideração que ele informava a família estar sofrendo ameaças. Essas ameaças teriam a ver com a função dele, teriam a ver com a vida pessoal dele, isso tudo tem que ser visualizado para que, ao final disso, chegue à conclusão, não só do autor, mas da motivação disso, que nesse caso é muito importante. Então, vamos lá.